Boa tarde, gente! Boa tarde, meninos e meninas do crochê. Boa tarde, pessoal! Boa tarde, queridas e queridos! Tudo bem? Boa tarde, Glória! Tudo bem? Boa tarde, minha querida! Vamos ver quem mais está chegando por aí. Oi, Xará! Tudo bom? Nilce, Ana Cristina, Mayumi, Adriana, Marcela. Tudo bem, gente? Boa tarde para vocês todas. Oi, Jamile! Fátima de Medeiros, Elaine Nani. Estou sim, Elaine, graças a Deus. Estou em repouso, mas estou bem. Maria Regina, tudo bem? Clare, boa tarde! Patrícia Cordeiro, Jaqueline. Mayumi, eu estou no medicamento, né? Por 10 dias. Vamos ver como que vai ficar. Oi, Maria Claudinei, tudo bem? Oi, mãe! Miriam, Rita, Rita, Rita Geminari. Aqui está falando... Oi, Keila, sou a Isabelle e manda um beijo para mim. Beijos, Isabelle! Oi, Meirinha, tudo bem? Nanda Staff, beijo! Ana Cristina, boa tarde! Fátima Patriota, Elisandra Moraes, boa tarde! Oi, Fabi! Tudo bem, querida? Bom, gente, hoje o que a gente vai fazer é esse lindo enfeitinho floco de neve. Dá para você colocar aí na sua árvore de Natal, dá para você colocar em guirlanda, dá para você colocar aí em um montão de coisa. Olha que gracinha que eles ficam, ó. Eu fiz um vermelho e fiz aqui um na cor cru, para vocês verem como fica muito bonitinho. Dá para enfeitar um montão de coisa. Oi, Eliana! Oi, Débora! Tudo bem? Então, olha que gracinha que fica, gente. Dá para enfeitar bastante coisa, a mesa também, né? Oi, Lígia! Tudo bem? Cainara! Oi, Cainara! Tudo bom, gente? Então, e esses enfeitinhos são muito, muito rápidos, muito fáceis. Vocês vão ver só como são fáceis de fazer. Oi, Cleide! Tudo bem? Chegou, né? Isso aí! Chegou e fica aqui com a gente. Gente, quem aqui ainda não curtiu, né, a página da Supremo, clica lá em curtir, né, para você acompanhar todos os nossos conteúdos. Oi, Aline, mozinho! Tudo bem? Ô, meu Deus, Meire! Tá com dor de dente? Depois da live vai descansar. Oi, Andréia Moreira! Tudo bem? Sônia Oliveira! Já mais de 50 mil, gente, graças a vocês, né? Graças às meninas aí que sempre estão compartilhando os nossos conteúdos, nossas lives, né? Graças a tudo isso, graças a essa família que a gente formou, é que a gente conseguiu aí passar já dos 50 mil, né? Oi, Ivanilda! Oi, Raquel, Milena, Fátima, Luísa! Boa tarde, Supremo! A Mayumi já tá com fio e agulha prontinho pra fazer porque vai usar o Supremo Floresco Brilho Cru, vai ficar muito bonito também, viu, Mayumi? A Márcia, boa tarde, Jacinta, olha, já tem 168 olhinhos nos olhando, que maravilha, gente! E a família vem crescendo a cada dia, né? Todos os dias, pessoas novas, novas mensagens eu recebo, muitas mensagens de vocês acabo recebendo na minha página pessoal, recebo aí no meu Face, né? E eu fico muito feliz por vocês estarem gostando do conteúdo da página, né? Do que nós estamos ensinando a vocês. Quem mais? Yolanda, boa tarde! Ivanilda, cheirosa, boa tarde! Natália, também com fio e agulha na mão, a Ana Cristina disse que compartilhou, obrigada, viu, Ana Cristina? A Lúcia, boa tarde, Lúcia, tudo bem? Nelita, Eliana, gente, vai ter concurso cultural hoje? Vai ter concurso cultural hoje! E o que que eu estou pensando em entregar para vocês, né? Hoje, pra ser uma coisa assim, bem diferente, como nós estamos fazendo aqui esses floquinhos de neve, eu pensei, né, num fio amigo floral, das cores do floquinho, vermelho e cru, e aí, um fio vermelho, flores brilho, pra vocês fazerem aí as peças todas que nós estamos ensinando nas nossas aulas aí, né, que estão, é, próxima semana já é a última aqui na página da Supremo. Então, final da nossa aula vai ter, sim, pergunta secreta. Quem ganhar vai levar aí os dois Supremo, os dois amigos, né, o floral, pra vocês fazerem esse aqui, né, que eu estou ensinando hoje, e o flores brilho, tá bom? A Eliana Moraes chegou agora, deu-se, quem mais, gente, não coloquem emojis na live, deixa eu mostrar o que é emoji, às vezes as pessoas não sabem, esses bonequinhos, tá vendo, ó, nos comentários, por quê? Porque a live cai, tá? Então, não coloquem emojis na live, tá bom? Oi, Maria Meuri, tudo bem? Eliana Moraes, Nelita, Lúcia Viana, quem mais? Seissa, Rosi Mendes, Vânia Maria, Fátima Patriota, a Cainara tá falando, graças a Deus, você está melhor. É terrível, né, Cainara, mas a gente sabe que tudo melhora, né? Vânia, Delci, a Delci tá dando olá pra todo mundo, a Mayu me diz que vai bem ali comprar e já volta, a Nanda Staff tá falando, oba, né, lindas cores, a Yolanda, vou te seguir, amo crochê, Yolanda, você pode me seguir nas minhas duas páginas no Face, tá? Uma é, é, Keila, hispano, crochê, Keila com K e dois L's, hispano com S, mudo, crochê com T no final, e a outra é Keila Crochês, Keila com K e dois L's no final, e também no meu Insta, né, que é Keila hispano crochê, Keila com K e dois L's, hispano com S, mudo, e crochê com T no final, tá? E também tem meu canal no Facebook, ou no YouTube, né, crochê com Keila, Keila com K e, é, Keila com K e dois L's, tá? Keila, é, crochê com Keila, desculpa. Isso é no YouTube, crochê com Keila. A Glória, tudo bem? A Maria do Carmo, tá tudo bem? Yara Goulart, Sandra Santos, Juscelene, Maria Silva. Gente, então, vou passar ali a listinha de materiais pra vocês, que nós vamos utilizar hoje. Nós vamos usar, então, o fio Amigo. Ele é excelente pra vocês que curtem fazer amigurumi, tá? Porque ele é 100% algodão mercerizado. Ele é maravilhoso, ele tem 170 metros, então, dá pra fazer bastante coisa com ele. As cores dele, muitas cores, cores sortidas, cores também, é, furta cor, cores, né, não só essas cores assim, mas também colorido, né, mesclado. Então, é bem bacana aí o fio floral. A Nana tá falando, compartilhando, dando boa tarde. Boa tarde. A Milene. Oi, Keila, boa tarde. Estou na produção dos chaveirinhos de coração que você ensinou um tempo atrás. Que bom, olha que maravilhoso. Mayu me convidou o povo. Marisa tá dando boa tarde. A Fátima chegou. Então, a gente vai utilizar, gente, o floral, tá? Eu aqui, no caso, eu tô utilizando a cor número 100, tá? Vou utilizar lacinhos, se você não tem lacinho, gente, igual esses que eu compro pronto, faz o seu lacinho com fita de cetim, que vai ficar bonito do mesmo jeito, tá? Pode fazer com o seu lacinho, colocar outro adorno, qualquer uma outra coisa, mas não deixe de fazer a aula. Então, o fio, o lacinho, uma agulha número 2,5 cm, uma tesourinha pra arremate e cola de silicone, tá? Então, são esses os materiais que nós vamos utilizar e vocês vão ver que é muito fácil. Oi, Cida, boa tarde, oi, Patrícia, Lúcia, a Juscelene tá aqui nos Crochês de Olho na live, que legal. Oi, Nelci, boa tarde. Então, gente, vamos lembrando, né, a semana passada nós tivemos duas ganhadoras nos kits, né, do concurso cultural, foi a Selma Cardoso e a Ivani Lima. Então, essas duas hoje vão ceder o espaço, né, gentilmente, que seria delas, né, pra outras meninas poderem participar também no final, tá bom? A Selma, boa tarde, Marlene, Júlia, Márcia, tudo bem? Ó, a Márcia chamando a Vânia pra assistir, que legal. Vamos começar, então, gente, ó, eu vou fazer com este fio aqui, tá, dessa cor, que é mais fácil pra vocês visualizarem, tá? Os nossos vídeos, gente, de Natal estão bombando, então, quem ainda não viu aí o número da agulha 2,5? Quem ainda não viu os vídeos de Natal, gente, os nossos enfeites natalinos aqui na Supremo, corre lá, dá uma olhada, porque vale a pena conferir, tá? Porque estão muito bonitos mesmo, eu fiz bastante coisa diferente, ó. Nós vamos começar este floquinho de neve, então, com um anel mágico. Olha, já temos 173 olhinhos nos olhando, que legal, ó. E vou subir três correntes, tá? Dentro desse anel mágico, eu vou fazer mais um ponto alto, porque eu preciso de seis espacinhos, né, seis bloquinhos de dois pontos altos juntos com duas correntinhas separando. Então, são seis bloquinhos de dois pontos altos juntos com duas correntinhas de separação. Então, vamos lá. Fiz mais um. Boa tarde, Margarete. Primeira vez está amando, já curte aí a página da Supremo e fica ligadinha, né? A Júlia tá fazendo suplá com fio esmeralda, que bacana. A Cleide chegou, tudo bem? Todo mundo quer ganhar, né, gente, ó. Então, duas correntinhas pra separar, mais um grupinho de dois pontinhos, duas correntinhas, mais um grupinho de dois pontinhos. Então, nós já temos, ó, um, dois, três, quatro. Faltam dois ainda. Então, mais um grupinho de dois pontinhos. Cinco. E o último, né, duas correntinhas e o último grupinho de seis, o último grupinho de dois pontinhos. Fecho com as minhas duas correntinhas aqui, venho na terceira correntinha onde eu comecei o meu trabalhinho, fecho com ponto baixíssimo, ó. E aqui, onde eu fiz o nosso anelzinho mágico, a gente vai puxar pra ajustar aí o nosso começo do nosso trabalhinho. Então, tá aqui, ó. Começo super simples, super fácil. Seis bloquinhos com dois pontinhos altos em cada um, ó. Tá? Separado por duas correntinhas. Gente, dá tempo de fazer papo na guirlanda, dá tempo de enfeitar a árvore de Natal. Boa noite, ou boa tarde, Luciane, tudo bem? Edivânia, Solange, Tânia, Cleide, né? 211 olhinhos nos olhando, isso é muito bom. Quem mais? Vou lá seguir e já volto. Tá bom, Yolanda. Maria das Dores. Amo assistir sua live, sou apaixonada por artesanato. Obrigada, viu? Fico muito feliz, gente. Aí, o Sione tá dizendo que tá muito calor na Bahia, eu imagino que a Bahia é muito quente mesmo, é uma delícia, né? O clima baiano é muito gostoso. E agora, gente, ó, começamos, então, aqui o nosso meinho, né? Do nosso floquinho. Agora, nós vamos caminhar, ó. Já pulo aqui com um ponto baixíssimo pro primeiro espaço que nós temos aqui, ó. Vou subir três correntes. E aqui dentro desse mesmo espaço, eu vou fazer mais três pontos altos. Vamos ficar com quatro pontos altos em cada espacinho. Então, serão seis espaços de quatro pontos altos separados com três correntinhas, tá? A Nilde tá falando que amou. A Maria, a Mélia tá dando boa tarde. A Márcia fez molduras natalinas na argola. Pra toda a família. Vou colocar as fotos e... Forma uma árvore de Natal. Que legal! Vou dar de presente às minhas clientes. Acho que elas vão gostar desse enfeite lindo e fácil, viu, Nanda? Você vai ver que não tem segredo nenhum, rápido, econômico, tá? E bem rapidinho. Ó, então, serão seis espacinhos com quatro pontinhos altos. Então, vamos aqui no próximo. Quatro pontinhos altos. A Tânia diz que já compartilhou e já se inscreveu no canal no YouTube. Lá também, gente, nós temos outros conteúdos, né? Que não tem aqui na página. Tudo feito com os fios da Supremo. Então, lá no canal tem bastante coisa bacana também. Se você ainda não se inscreveu, se inscreva, ó. Com três correntinhas, tá? De separação. Venho aqui no meio, mais quatro pontinhos. Gente, super fácil, dá pra fazer amarelo, dá pra fazer vermelho, verde, dá pra fazer branco, dá pra fazer tanta cor bonita e enfeitar sua árvore. Vai ficar tão linda. Muito bonita. Ó, três correntinhas. Venho aqui pro meu próximo espacinho, porque como eu expliquei, serão seis espacinhos aí de quatro pontinhos altos. Ó, mais uma, duas, três correntinhas. Vou no próximo, mais... Ó, dois, três, quatro... Uma, duas, três... E uma, duas, três correntinhas. Eu venho aqui na terceira correntinha e fecho com ponto baixíssimo. Deixa eu ver quem que tá falando aqui comigo. Amanda, oi, primeira vez na live. E olha, Amanda, vai ficar aí por muito tempo, hein? Curte aí a página. Dá uma olhadinha nos vídeos que nós já temos. Temos muitos vídeos, muitos vídeos natalinos. Você vai gostar bastante. Oi, Marlene. Oi, Lady Vânia. Tudo bem? Tudo bem com vocês? Olha, duzentos e quinzolinhos nos olhando, hein? Bora lá, gente. Olha o pessoal dando... Seja bem-vinda, Amanda. Como funciona? É só compartilhar? A amada, né, que tá aqui. Você é amada. É assim, né? Se você compartilhar, você pode compartilhar. Não tem nenhum problema, tá? No final da live, da aula que a Suprema dá de presente pra vocês, duas horas da tarde, sempre tem um concurso cultural ao qual eu faço uma pergunta secreta e a pessoa faz, dá a resposta. Quem responder certinho ganha aí um brinde, um presentinho, tá? Olha, agora, nós vamos caminhar, gente. Fizemos o primeiro, né? São só três carreiras pra vocês verem como é difícil esse lindo floquinho de neve. São três carreiras, gente. Olha que lindo. Aí, eu venho aqui, ó, eu vou caminhar nas correntinhas por fora, ó, as correntinhas de trás, ó. Tá fazendo uma amostra, Maria? Mas essa amostra já vai ser um, viu? Porque fica certinho. Vou passando aqui com pontos baixíssimos até a gente chegar aqui no primeiro espaço. Quando a gente chegar aqui no primeiro espaço, nós não vamos... Ah, Marileia, tá dizendo, adoro seus trabalhos. Que bom, obrigada, Marileia. Quem mais tá falando? A Clare tá falando. No meu tá mostrando 262. Ah, que bacana. Que legal, gente. Muito obrigada, viu? Eu vou falar a verdade pra vocês. Aqui na Supremo se encerram as lives a semana que vem, né? Segunda que vem é a última. Porém, vai ter conteúdo no meu canal lá, né? No meu canal do YouTube. Toda semana vai ter um conteúdo, uma aula diferente com os produtos da Supremo. Então, vocês não vão ficar órfãos esses dias, não, viu? Dá pra fazer vários durante o dia. Gostei, Keyla. É muito rápido e fácil. Isso. Obrigada, Maria, por compartilhar meu trabalho, nosso trabalho, tá? É por isso que a Família Supremo vem crescendo. Vem crescendo mais e mais. E a gente só agradece, viu? Todos nós aqui da Supremo agradecemos muito mesmo a companhia de vocês. de toda segunda-feira vocês estarem aqui conosco. Pra nós não tem, como que eu posso dizer? Não tem como calcular o valor disso tudo, né? Roselei. Boa tarde, Keyla. Você ensina muitíssimo bem. Obrigada, Roselei. Muito obrigada mesmo, viu? Então, vamos subir, gente, aqui, ó. Onde eu cheguei, né? No próximo quadradinho. Oi, Marta. Boa tarde. Gente, só não coloquem, por gentileza, tá? Esses bichinhos. Eu sei que eles são lindinhos, fofinhos. Muito, muito fofinhos, uma gracinha. Mas, não coloquem esses bichinhos, porque a nossa live cai, tá? Então, não põe esses bichinhos, os emojis na live, tá? Então, gente, vamos lá que eu tava... Vamos continuar aqui o nosso floquinho de neve, ó. Quando eu chegar aqui, no nosso primeiro espacinho, eu vou fazer um ponto baixo. Prestem atenção nesta sequência, meninas, ó. Um ponto baixo. Vou fazer três correntes. E aqui, ó. Dentro do meu ponto baixo, eu vou fazer um ponto picô, só que com ponto baixíssimo, ó. Certo? Vou laçar a minha linha. O próximo ponto será um ponto alto, ó. Um ponto alto. Vou fazer três correntes. Só que o meu ponto picô, eu vou entrar entre o meu ponto alto e o meu ponto baixo. Aqui no meinho dos dois, ó. E eu vou fazer um ponto picô somente com um ponto baixíssimo, ó. Pra ele ficar bem certinho em cima do ponto onde nós estamos trabalhando agora. Quem que tá me dando aí boa tarde? A Sandra tá dando boa tarde. Boa tarde, Sandra. Isso. Por gentileza, não coloquem emojis, tá? Agora, gente, ó. Nós fizemos um ponto baixo, um picô, um ponto alto, um picô. Boa tarde, Regina. Um beijo. Agora, gente, nós vamos dar duas voltinhas na agulha. Vamos no mesmo lugar. E vamos fazer um ponto alto duplo, ó. Por quê? Porque ele vai ficar... Vai dar esse efeito onde tem um menorzinho. Aí, vai subindo, aí tem o pico dele aqui em cima, aí vai descendo, vai descendo, tá? Aí, agora, nós vamos fazer a mesma coisa. Três correntinhas. E entre o ponto alto duplo e o ponto alto, eu enfio aqui dentro mesmo, ó. Bem no espaço. E faço um ponto picô só com um ponto baixíssimo, ó. Agora, eu fiz o ponto alto duplo. Vamos voltar a sequência. Faço um ponto alto. Três correntinhas. Entre meu ponto alto, vou lá dentro, ó. E o ponto alto duplo, eu enfio a minha agulha e faço um ponto baixíssimo, fazendo assim o meu ponto picô. Agora, falta o quê aqui? O ponto baixo, né? Que nós fizemos primeiro um ponto baixo. Então, eu faço um ponto baixo, três correntes. E entre o meu ponto baixo e o meu ponto alto, eu faço o meu ponto picô. Ó. Aí, o que que a gente vai fazer agora, gente? A gente caminharemos aqui, ó. Entre os pontinhos altos com pontos baixíssimos. Boa tarde, Luciana. Ó. Com pontos baixíssimos. Ó. Já fizemos um. Até a gente chegar no próximo espacinho. No próximo espacinho. Boa tarde, Fátima. Nós vamos já começar com um ponto baixo. Fiz o meu ponto baixo. Três correntinhas. Volto aqui nele. Vou fazer um ponto baixíssimo pra gente fazer o picô. Agora, um ponto alto. Três correntinhas. Entre meu ponto alto e meu ponto baixo, eu entro aqui e faço o meu ponto picô. Então, a sequência, pra vocês não esquecerem. Um ponto baixo, um ponto alto, um ponto alto duplo. Voltando, um ponto alto e um ponto baixo. Só isso, tá, gente? Ó. Agora, é a vez do ponto alto duplo, ó. Faço meu ponto alto duplo. Três correntinhas. Entre meu ponto alto duplo e meu ponto alto, eu entro aqui. Faço um ponto baixíssimo e faço o picô. Agora, é a vez do quê? Do meu ponto alto. Então, vamos lá. Faço meu ponto alto. Faço três correntinhas. Entre o ponto alto e o ponto alto duplo, faço aqui meu ponto baixíssimo e faço o picô. Ó, como fica diferente fazendo o picô com o ponto baixíssimo. E agora, falta só o ponto baixo pra gente terminar mais esse pedacinho aqui, ó. Três correntinhas. Keila, oi. Não perco uma live, Keila. Amo. Obrigada, gente. Muito, muito bom saber, sabe? Fico muito feliz que, apesar de todas as adversidades, de tudo, né? Vocês gostam de assistir minhas lives. Eu fico muito feliz mesmo. A Ivanilda já compartilhou. A Raquel tá falando aqui, show. A Fátima, lindo. A Elisângela. Ô, a Elisandra, desculpa. Lindo. A Luciana tá me dando boa tarde. A Gil Sara. A Zefinha. A Maria Inês. Dilsa. Diz que também adora fazer crochê. Gente, eu também adoro. Temos 260 olhinhos nos olhando. 280 e vamos subindo. Que legal. Charlene Alves. Oi, boa tarde. Tudo bem? Que bom. Gente, quem for a primeira vez, curte a página da Supremo pra vocês não perderem nenhum conteúdo, ó. Cheguei aqui no finzinho. Vamos passear aqui, caminhar com pontos baixíssimos. Olha. Marta, oi. Cheguei agora de Timbó, Santa Catarina. Um beijo, Marta. Um beijo, Santa Catarina. Ó, caminhamos. Chegamos agora no próximo espaço. Vamos repetir tudo de novo, ó. Ponto baixo. Três correntes. Venho aqui no meu ponto baixo e faço um ponto baixíssimo com picô. Maria das Graças. Boa tarde, lindo esse trabalho. Também faço. Que maravilha, Maria, ó. Agora, a sequência. Um ponto alto, ó. Um ponto alto. Faço três correntes. Entre meu ponto alto e meu ponto baixo. Tá aqui o espaço. Faço um ponto baixíssimo. Agora, é a vez do ponto alto duplo. Então, faço um ponto alto duplo. E três correntinhas pra servir de picô. Entre o ponto alto duplo e o ponto alto. Ó o espaço que fica, gente. Ó, é aqui que nós vamos entrar e fazer o ponto baixíssimo, ó. Agora, o ponto alto. O picô. Charlene, adoro você. Obrigada, minha querida. Eu que adoro vocês todas, viu? Ó. E agora, o ponto baixo, gente. Na sequência, né? O que resta é o ponto baixo e o picô. Ó. Entre o ponto baixo e o ponto alto. Tá aqui, ó. E vai se formando, gente. Olha que lindo. Que coisa linda. Eu vou fazer aqui. Eu acho que já deu pra vocês pegarem, né? A... Como que é feito, né? A nossa... O nosso esquema de pontos, ó. Ponto baixo. Cheguei aqui no próximo. Um picô. Venho dentro do ponto baixo. Faço um ponto... Baixíssimo. Ponto alto. Um picô. Entre o ponto alto e o baixo, um ponto baixíssimo. Duplo agora. Um, dois, três. Ó. Entre o ponto alto duplo e o ponto alto. Ponto baixíssimo. Ponto alto agora. Vamos voltar a sequência, né? De trás pra frente. Picô. Entre o ponto alto e o ponto alto duplo. Vou lá. Entro. Faço um ponto baixíssimo. E o ponto baixo com o picôzinho em cima também. Entrando entre o ponto baixo e o ponto alto. Gente, facinho. Ó. Quem me disser que esse enfeitinho tá difícil. Olha, olha, hein? O fio que eu estou usando, gente, é o fio... Deixa eu pegar esse aqui que tá com rótulo novo. É o fio Amigo da Supremo Fios, né? Que é 100% mercerizado. Por isso que ele dá esse brilho, esse acabamento bonito na peça, ó. Bem brilhante. Tá vendo como ele é? Ele é muito gostoso, muito macio. Ele é um fio diferenciado e ele é próprio pra amigurumi, tá, gente? Então, se vocês acham que a Supremo não tem um fio de amigurumi pra amigurumi, tá? Aqui, ó. O fio Floral Amigo que vem até no rótulo, vem uma receitinha do seu primeiro amigurumi pra vocês fazerem. É que esse aqui, deixa eu ver se eu... Aqui, eu abri um aqui, eu vou mostrar pra vocês que bonitinho. Ai, 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 ai. Ó, olha que bonitinho o rótulo, né? Ó, fio Amigo, ideal para amigurumis, ó. Aí, tem os macaquinhos, hum. Olha que bonitinho o gatinho. Ainda bem que colocaram um gatinho que é meu bichinho preferido, né? Aí, você abre o seu rótulo, tem a cor, ó. A cor, né? O lote. Tem a cor, o lote. Aí, você abre o seu rótulo, ó. Aqui atrás, olha só que legal. Olha a receita que tem. Tem a receita de um ursinho amigurumi, gente. Olha que legal. Gráfico do corpo, gráfico dos braços, gráfico das pernas, das orelhas, do chapéu, tá? Gráfico do focinho. Tudo explicando direitinho, correntinha, ponto baixíssimo, ponto baixo. Olha que legal, gente, ó. E quem tiver aí o código, esse código, ok, né? Aqui, se você encostar o seu celular e clicar aqui nesse código, você vê a receita, né? É, no seu celular, tá? Olha que bacana que é, então. Até o rótulo do fio é bacana, gente. É, quem que tá falando aqui comigo? Zefinha, eu estou assistindo. Que legal. Amada, lindo e fácil. Cris, obrigada. É, a Maria Ingrácia. Esse eu ainda não conheço, vou procurar. Que bom. É, quem mais? 280 olhinhos nos olhando. Isso é muito bom, né? Então, vamos continuar aqui, ó. Pra eu ensinar pra vocês como a gente vai fazer ali a argolinha. Só faltam dois, dois espacinhos pra gente preencher, né? Gente, quem ainda não me conhece, né? Eu já tô aqui na Supremo, já tem dois anos e alguns meses. É, e quiser conhecer o meu Insta, tá lá, é, Keila Hispano Crochê, oficial, né? Keila Hispano Crochê, tudo junto. Keila com K e dois L's, Hispano com S mudo. Crochê com T no final. Tá rolando lá também um concurso cultural muito bacana, que eu queria que todas vocês também participassem, viu, gente? Então, quem quiser participar, dá uma corridinha lá, clica em seguir e veja as regras. Muito, muito fácil, tá? Lá também, lá no meu Insta, eu posto aí receitas e algumas coisas, né? Algum, é, fotos de trabalhos. Muitos trabalhos que eu faço também com os fios da Supremo, tá? Coisas que eu não posto no meu Face, eu posto no Insta. Coisa que eu não posto na minha página, eu posto no Insta. Então, pra ficar bem divididinho, ó. Tô terminando, vou fazer aqui o último, ó. Vamos aqui seguir com pontos baixíssimos. Oi, Marlene, tudo bem, minha linda? Oi, Marlene, tudo bem, minha linda? Tem, Magali, depois que eu terminar a live, meu amor, fica salvo aqui na galeria de vídeos da Supremo. Então, inclusive, se eu fosse você, daria uma olhadinha na galeria de vídeos aqui da Supremo. E também, lá no canal da Supremo, que também tem um monte de novidade, né? É só vocês procurarem lá no YouTube por Supremo Fios. Supremo Fios, lá vocês vão ver muitas e muitas coisas diferentes que aqui na página também não tem, tá? Então, corre lá no canal do YouTube. É Supremo Fios Oficial. Você procura Supremo Fios, já vai aparecer. Clica lá, deixa seu like lá, já deixa se inscrito, né? Ativa o sininho pra você receber aí as notificações. As nossas lives também vão pra lá toda semana, tá bom? Então, não esquece de curtir o canal aí da Supremo, viu, gente? Que vem bastante novidade aí, ó. Nosso último cantinho aqui, nós vamos fazer. Bonito, né, Vanilda? Sabia que você ia gostar porque você gosta de coisa rápida e fácil, né? Semana que vem também tô preparando uma coisa bem bonitinha, bem fácil pra gente fazer, terminar aí o ano com os nossos trabalhinhos em crochê enfeites natalinos. Pra gente começar o ano que vem aí com a corda toda. Tô procurando bastante modelo de bastante coisa nova pra ensinar pra vocês, tá? Ano que vem, gente, se Deus quiser, vai ter bastante peça bonita. E rápida, como eu sempre costumo fazer, fácil e também com economia, tá? Que vocês sabem que as minhas peças são assim, fáceis e econômicas pra vocês ganharem aí um din-din extra, né? Ó, venho aqui, terminei meu último ponto baixo. Venho aqui onde eu comecei, ó, ponto baixíssimo. Mais um baixíssimo pra segurar o ponto. Pego a minha tesourica. Magali, que bom, obrigada. Ah, Mayumi, terminei meu floquinho, ficou lindo, agora só falta o acabamento. Mayumi, muito facinho o acabamento também, eu vou ensinar, tá? É uma coisa que vocês nem imaginam que seja tão fácil. Ó, vamos passar aqui essa linha que nós cortamos aqui por dentro. É que essa agulha é mais fina, a gente é acostumado a fazer bastante coisa com tapete, aí a gente pega a agulha mais fina, a gente fica meio perdido, né? Mas é assim mesmo, ó, passar de novo, lacear aqui bem laceadinho pra ele passar aqui. Aí, a gente corta. Onde nós iniciamos, tem aqui, né, o nó, o fio, onde nós fizemos o nosso nó inicial, aqui também nós passamos por uns três, quatro pontinhos, gente, antes de cortar pra ele não desmanchar, tá? Passa aqui por dentro, ó, e aqui você já pode cortar, porque ele tá bem firme. Agora, o acabamento, gente, é tão difícil, olha que lindo, olha, não fica uma coisa muito bonita? Obrigada, amada, obrigada mesmo. Ana Cristina, estou fazendo junto com você, agora só falta como prender, que bom. Agora, eu vou ensinar pra vocês, ó, vamos pegar aqui um pedacinho da mesma linha, da mesma cor, ó, que caiba, né, na sua mão, assim, ó, ó, caiba na sua mão, tá? Não precisa ser muito grande, não, que caiba na mão aqui, ó, corto. Que acabamento é difícil, gente, meu Deus, olha só, vou fazer um nozinho. Nozinho cego mesmo, tá? Nó que todo mundo sabe fazer. Peraí, deixa eu pegar com a agulha, que é mais fácil pra mim, que a minha unha tá um pouquinho comprida, aí ela fica enganchando, ó. Fiz o nó, ó. Bem feitinho pra não sair, corto aqui um pouco da linha, né, ó. Deixa ele bem rentezinho. E aí, gente, eu pego qualquer uma das pontinhas de onde ficou o nosso floquinho e passo ele aqui, ó. Enfio a agulha aqui dentro, passo o nozinho aqui pra dentro, ó, pra ele ficar aqui atrás. Ó, não sai, tá? Vocês podem puxar, 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 que não vai sair. E agora, como último detalhe, eu vou colar o nosso lacinho, bonitinho. Quem não tiver lacinho, ok? O que que eu faço? Põe um botãozinho, faz o seu lacinho, o seu próprio lacinho com a sua fita, né? Tem tantas fitas lindas aí, natalinas, ou com aquela simplesinha mesmo, vermelha, vai ficar lindo também, né? Ou mesmo sem a fita também vai ficar bonito. Um botãozinho, uma pérolazinha, gente, qualquer coisa que vocês colocarem, dá o diferencial. Olha só que gracinha que ficou, ó. Já pensou uma árvore toda enfeitada com essa cor e essa? Vai ficar uma graça, ó. Não é fácil, Patrícia, o que que você me diz? Olha só, que lindo. Mayumi, repete, porque estava olhando para a chuva. Pego aqui um pedaço de linha, só que eu não vou colocar o laço, tá? Porque esse laço tá grudado, ó. Pedacinho de linha. Olhe para mim, Mayumi. Ó. Dou um nó. E essa chuva tá chegando por aqui também, viu, gente? Ó. Dei um nozinho cego normal, cortei a ponta. Pra não ficar aquele, a ponta feia, né? Ó. Passei aqui, ó. Entre... Aqui no ponto alto duplo, eu viro ele aqui, ó. Pego a minha agulha e passo o meu nó aqui de frente para trás, ó. Deixa o nó aqui, ó. Tá? E aqui você coloca o seu lacinho igual eu fiz esse daqui. Certo, gente? Gostaram? Quem gostou, manda coraçãozinho. Joinha. A Clé tá falando que fácil e lindo. Isso, gente. Eu só ponho coisas lindas e fáceis pra vocês. Oi, Derlinda. Boa tarde, Geni. A Charlene tá dizendo que tá lindo. A Sônia também. A Deuci. A Raquel. Ufa! A primeira vez que tô conseguindo assistir. Raquel, espero que você fique conosco aí todas as segundas-feiras, viu? Então, Adriana, não tenho como mandar pra você, mas ele vai ficar salvo aqui na galeria de vídeos da Supremo. E também no canal da Supremo e também lá no meu canal. Então, vocês têm três opções aí pra assistirem o vídeo de novo. Aqui na página da Supremo, lá no canal da Supremo, Supremo Fios, tá? No YouTube. Ou no meu canal também, é... Crochê com Keyla, tá bom? Olha aí, gente, que bonitinho. Simples, rápido, fácil. Não requer muita prática, não requer... Né, Nanda? Nanda, oi? A Keyla também. Keyla também falou aqui, amei. Obrigada. A Maria do Carmo tá mandando aqui um monte de bichinho, de coraçãozinho. A Jamília, um monte de coraçãozinho. A Ana Cristina falou que amou. Gente, espero que vocês realmente estejam gostando das nossas aulas de Natal. Porque eu estou procurando realmente coisinhas simples, rápidas, mas que sejam bonitas. Que fiquem bonitas. Se vocês forem, por exemplo, fazer uma árvore só com esses flocos de neve, vai ficar muito bonito, né? Se você colocar numa guirlanda, vai ficar bonito. Então, são coisas simples, mas que são relevantes, né? No meu caso, eu gosto. Gente, não coloquem esses bichinhos, tá? Ó, porque senão a live, ó, tá travando já pras meninas lá, tá? Não coloquem emojis, por favor. Vamos, então, explicar as regras do nosso concurso cultural. É o seguinte, não coloquem, gente, emoji, tá? Porque senão a live cai e a gente perde o nosso conteúdo, tá? Agora nós vamos lá pro nosso concurso, que vai aí o Supremo Flores Brilho, o amigo vermelho e o amigo cru, tá? Gente, não coloquem emojis, tá, Marlene? Não coloquem emojis, por favor, tá? Não coloquem emoji porque senão vai cair a nossa live, tá? E outra coisa, gente, a resposta, ela vai estar aqui neste celular, tá? Que eu estou nas minhas mãos, aqui. Não é no seu, não é no meu, não é no seu notebook, não é no seu laptop, não é. É aqui. Eu vou escrever valendo, eu estou logada como Supremo Fios, né? Então, eu vou colocar um valendo bem grandão. Quando aparecer aqui neste celular o valendo, porque tem delay mesmo, existe o delay. Quando aparecer aqui valendo e abaixo do meu valendo, a primeira resposta certa é a que vai levar o kit pra casa, tá? Não vale responder perguntas múltiplas, tá? Que eu vou desconsiderar. Eu usei cola de silicone qualquer uma, tá? Então, não vale também resposta múltipla, porque eu não vou aceitar. E também não vou aceitar, antes de eu falar valendo, né? Vocês já irem dando respostas, porque vocês não sabem nem o que eu vou perguntar, tá? Então, peraí que eu vou formular a pergunta. Lembrando aí que as amigas, as amigas Selma Cardoso e Ivani Lima, né? Só a partir do próximo mês, né? Porque elas dão aí o lugar para as outras meninas que não participaram. Gente, então, a pergunta vai ser a seguinte. Nós fizemos aqui o nosso floco de neve, né? O nosso enfeitinho floco de neve com o fio Amigo da Supremo. Eu quero saber quantos metros ele tem. Quantos metros tem? Olha o meu valendo aqui. Quantos metros tem o fio Amigo? Quantos metros tem? O meu já tá aqui, o meu valendo já tá aqui. Nanda Staff Rocha. Nanda Staff não participou ainda esse mês. Tá aqui, vou mostrar. 170 metros. Então, vamos conferir. Ó, o nome da Nanda também não está na cadernetinha do mês. Então, ela está participando. Meu valendo, ó. Tá aqui. Aí, a Nanda Staff colocou cor número 100. Aí, a Isabel colocou oi. Aí, a Iderlinda colocou cola de silicone. E a Nanda mesmo depois respondeu 170 metros, que é a resposta certa. Tá, gente? Então, Nanda, entra em contato com aí o pessoal da Supremo lá, em mensagens, como a gente sempre faz, tá? Pra você dar aí os seus dados, tá bom, minha querida? Gente, eu espero que vocês tenham gostado, tá? Vão ter próximos sorteios, próximas lives. Semana que vem vai ser nossa live aí, nossa última live do ano. E espero vocês todas aqui, pra que seja um sucesso como foi essa daqui, né? Espero realmente que vocês estejam gostando do nosso conteúdo. Fico muito feliz com as mensagens de carinho. E quem ainda não curtiu a página da Supremo, gente, curta. Pra não perder o conteúdo. Curta também o canal da Supremo, tá? Canal Supremo Fios, lá no YouTube. Curte também meu Insta, pra você ficar por dentro das novidades. Keila Hispano Crochê Oficial, tá? E as minhas páginas também com esse mesmo nome. Keila Hispano Crochê e Keila Crochê. Keila com K e dois L's, viu, gente? Então, um beijão pra vocês. Ótima semana. Que Deus fique com vocês. Que a semana seja produtiva, né? Que muita saúde, muita paz, muita alegria. E até a semana que vem, gente. Um beijão e até lá. Tchau!